Olá seja bem vindo ao nosso canal eu sou Rodrigo e o vídeo de hoje vamos ensinar e dar algumas dicas de forma correta como plantar mandioca também como conhecida em algumas regiões como aipim macaxeira certo e uma das dicas que a gente vai dar aqui hoje é como escolher a melhor maniva para fazer o prantio é sempre escolher a parte do meio tá não a inicial e nem a final sempre a parte do meio onde que vão estar a melhor concentração delas tá do desses miolos que onde que vai estar saindo é o crescimento das raízes da maniva certo outra dica importante evitar cortar com facão que vai machucar vai acabar destruindo a maniva sempre usar serrinha ou serrote tá para ter esse acabamento e não machucar e você também fazer uma boa escolha da maniva tá escolhendo as melhores partes onde tem esses miolos assim certo e um tamanho ideal é de 10 a 15 centímetros correto esse é o item o tamanho ideal para fazer essa plantação é e já temos algumas covas abertas aqui certo vamos aqui explicar alguns métodos que já é utilizado é o que a gente está gravando aqui que eu até plantei aqui no fundo de casa no quintal é temos temos aqui já nascendo tem esse tamanho já grande que foi da seguinte forma foi da forma em pé certo é um método que eu aconselho porque é aqui onde que vai sair mais a concentração delas tá onde que vai sair mais a o crescimento dela e a chance de ela não crescer é muito difícil tá porque ela dando em pé ela vai ter suas partes aqui dos miolos aqui espalhados para poder o crescimento ela deitada também dá certo tá porque ela vai ter a saída mais poucas até menor porque o outro lado vai estar bloqueado aqui na terra né então vai ser difícil tá o crescimento é um método que o pessoal sempre usou antigamente é um método que eu também aconselho tá um método eficaz mesmo que não tem erro mas eu aconselho tá usando o pé porque vai aproveitar mais da maniva correto depois disso que você fez aqui o processo aqui aterrou certo é da deitada colocou a maniva a maniva sempre dá um toque para apoiar bem na terra é não não socar sempre só puxar certo da mesma forma é a império certinho quem gostou do vídeo curte compartilha deixa um like e aproveita o quintal de casa para fazer a plantação do seu alimento um forte abraço fico com Deus olá Tchau e aí é é é é